Eeeeee, tamo de volta com mais Dragon Age, a idade da sogra. Bom, vamos entrar aqui, vamos fazer umas missões da mesa e vamos dar início a nossa quest em atoleiro inculto. Antes de ir pra quest da história, eu pretendo fazer todas as missões secundárias, que der pra fazer, né? Que der pra fazer, por enquanto. Ahn, vamos lá. Ae, eu tinha colocado os personagens pra fazer missões, né? Relatório pronto. As obrigações da ordem. Nossos soldados acompanharam os templários ao círculo de... Ah, esse aqui era o que os magos tinham se revoltado, né? Ao círculo de Perendale. Embora os magos tenham sido hostis, inicialmente os templários conseguiram controlá-los sem nenhuma morte. Depois de questioná-los, eles descobriram que os magos haviam permanecido na cidade depois das revoltas. Com medo do que a população faria, eles se entrincheraram dentro da torre. Nós os acompanhamos em segurança para fora da cidade e oferecemos a eles um lugar na Inquisição. A presença dos nossos soldados não passou despercebida. Estão espalhando que a Inquisição conseguiu controlar os templários com sucesso. Uma façanha que a Chantria não conseguiu. Rapaz! Tem mais coisa aqui para a gente pegar. Vamos lá. Nobreza e baixas. Essa aqui era a missão do cara que perdeu o irmão, né? Mas vamos ver aqui primeiro. Um aliado de borda do abrigo. Não, nossa. Stark Heaven. Meu Deus do céu, não vou ler borda do abrigo nunca. Estou ansioso com a futura colaboração com a Inquisição. Por favor, aceite esse presente retirado da caixa forte da família Vale. É o Sebastian, que ele seja usado nos esforços de socorro e em refúgio. No amor de Andraste, príncipe Sebastian. O Sebastian é um personagem muito importante. Será que ele teria nos ajudado se eu tivesse ficado do lado do Endres? Comandante, encontrei o Visconde na frente da grande catedral ao amanhecer como requisitado. Lutei com ele até o primeiro sangue na frente de uma multidão de nobres. Ele concedeu o duelo, mas creio que ainda dará trabalho. Capitão Cavaleiro Brione, derrotamos o cara no duelo e ganhamos um amuleto de poder. Bom, tem missões disponíveis aqui. Verdade, eu desafio o Lago Celestine. Tem uma outra aqui. Escolha o sucessor. A gente tem que fazer essa missão aqui. Mas vamos fazer umas missões mais rápidas. A Universidade de Orlé. É, os nobres de Orlé estão putos com a gente por causa das mortes no Templo de Andraste, né? Vamos ver o que tem aqui. Moeda. Aqui não tem mais nada pra fazer. É tudo aqui agora. Vamos fazer essa daqui da Universidade? Não, pera aí. Universidade de Orlé. Aos líderes da Inquisição. Tá, essa missão é pra meio que tentar apaziguar os universitários, né? Um pouco de diplomacia para dizer a Cléria que os ataques não são bem-vindos devem ser o bastante. Vou mandar a Josefine fazer. Vamos vir aqui. Tem mais uma por aqui. Um sucessor em Lindes. Ah, é aquele cara que morreu, né? Vou ter que mandar a Leliana fazer a missão. Quanto a ela, a Leliana confia plenamente em sua tutora da Chantry. A Leliana tem envolvimento com a igreja, né? Ela investigou, então vai você, Leliana. E por último, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem mais nenhuma missão aqui. Pelo menos o Cullen. O Cullen não tem nenhuma missão pra fazer. Eu vou mandar ele pegar a moeda pra gente. Vai lá, Cullen. Bom, são as únicas missões pra fazer agora. Vamos dar início à exploração do outro mapa lá. Ó, louco! Prefiro não enfrentá-los. Ah, tem morto vivo? Ah, não mesmo. Olha, interessante. Será que esse mapa é grande? Não parece ser tão grande, não. Parece ser um mapa pequeno. Ah, eu trouxe o Cole e trouxe o Solas. Informe, querida. Aê, simbora. Vamos dar uma olhada nessas casas aqui, ó. Tem coisa aqui dentro. O que será que tem aqui? Garra... Ah! Bebida. Colar ornado de prata. Um bilhete. Ellen, não estarei em casa hoje. À noite. Rupert disse que ele tinha uma surpresa para mim. Ele me provocou dizendo Dama Pinsley. Ele sempre faz isso quando está tentando me impressionar, fingindo que não está me impressionando. Não diga para a mamãe onde eu estou. Fiz um mingau fresco na panela vermelha para vocês. Vocês duas. Prometo que cuidarei dela pela manhã. Ok. Antes de Andraste. Crenças esquecidas. Ah, isso aqui é interessante, né? Os ensinamentos da xantria andrastiana foram parte das vidas tedosianas por mais de 800 anos. A xantria nos guia e nos ensina. Nós nos tornamos humildes com o conhecimento de termos pecado e mesmo assim somos inspirados e recebemos esperança através da história e da canção de Andraste. Mas Andraste morreu quase 200 anos antes de seu imperador Cordílius Dracon fundar a xantria e espalhar o canto da luz. Nesses anos terríveis, os tedosianos ficaram perdidos chorando pela salvação. Eles simpatizavam com qualquer um que lhes desse esperança de encontrar as respostas que procuravam com tanto desespero. Alguns voltaram para crenças renomadas, como o culto do Império Tevinteriano dos deuses antigos, que consideramos responsável pela maldição da podridão e das criaturas sombrias. Mas outros encontraram seus próprios caminhos, seguindo falsos profetas e transformando homens em falsos deuses. Muitas dessas religiões desapareceram se extinguindo junto com seus adeptos, como as filhas da canção ou os vazios. Outros, como as espadas de Ressária, ainda se escondem nos cantos ocultos do nosso mundo. Este livro visa relembrá-los para podermos ter compaixão por aqueles que viveram naquela época sombria e por aqueles que estão perdidos até agora nas sombras tentando encontrar a luz. É, Andraste, assim como o cristianismo, né? Teve seu papel em Tedas. Vamos fazer aqui a build do personagem Cole, que ele não tem talento. Olha só. Vamos lá. Ataque de flanco. Deixa eu primeiro pegar a presa dupla. Pegar todas as habilidades boas de Rogue aqui. Vamos pegar... Pegar tudo que seja bom aqui. Sequência implacável. Lâmina giratória. Vamos colocar ele para dar dano em área. Enquanto aqui... A gente pega as habilidades de invisibilidade. E redução de ameaça, né? Pronto. Agora ele pode jogar poeira no olho dos caras. Botar para dormir. Vamos vir aqui em tática. Ataque de flanco. Golpe A. Lâmina giratória. Vamos colocar preferida. Poeira. Vamos colocar preferida também. Pronto. Três preferidas. GG. Tem dois Rogue no grupo. Haha. Dois Rogue no grupo. Mais bilhete. Mais livro. Riven. Em lugar algum em minhas viagens. Nem mesmo no coração do império. Nas ruas de Osamara. Eu me senti tão estrangeiro quanto em Riven. O canto da luz nunca alcançou... Ah. Caguei. Coisa da religião. Diário de Peter Marsh. Os Gardeners estão doentes demais para serem salvos. É o que todos dizem. O vovô e meus irmãos os isolaram em suas próprias casas para que não deixassem mais ninguém doente. Gritaram comigo por ficar olhando em vez de ajudar. Disseram que era pelo nosso bem. Não há mais luzes na casa de Gardeners. Rapaz. A batedora falou pra gente que tá cheio de morto vivo aqui, né? Ok. Ih, eu não li a parada aqui. Agora já era. Ó o zumbi vindo aqui. Toma. Ah, filha da mão. Ele puxou. O cara tá no chão. Jogo bugado. Nossa senhora. Dois rogues explodindo os caras no grupo. Boa, matou. Os caras estavam... Os caras tão curando os mortos... Tão queimando os mortos aqui pra não espalhar a doença. Sulfato de cobre? Isso é novo, né? Eu não tinha esse... Esse sulfato de cobre antes, não. Antiga passagem pública. Eu vou até o acampamento que tem. Se é que tem como. Eu não vou passar pela água, não. Sai fora. Lótus de sangue. Tá cheio de morto vivo ali, né? Cadê o Blackwall? Puxa lá, Blackwall. Matou. Tem um baú ali. Vamos pegar esse baú aqui? Ih! Pular na água atrás dos mortos vivos. Não dá pra ficar na água, não. Sai da água, todo mundo. Eu não sei quem é que tá explodindo os caras. Mas tem alguém explodindo os inimigos de um jeito. Não desce mais na água, não, grupo. Os caras tão descendo na água, tá dando merda. Nossa, um cajado que dá dano de gelo. É péssimo nesse lugar aqui. Morto vivo é fraco contra fogo, né? Eu preciso de um cajado de fogo. Ué, como é que entra nessa casa aqui? Ah, tá barricado. Ok, tá. A porta... Então ela não abre... Ela não abre de jeito nenhum. Que foda. A pessoa barricou bem ali, hein? Essa passiva aqui vai ativar se eu estiver morrendo com solas. Essa é a Espírito da Guarda. Deixa eu ver o negócio do Mind Blast. Eu nunca testei. Ah... Ela pega... Ela é igual ao antigo, só que ela tem um barulho meio... Meio fraco. Acenda o braseiro e derrote os demônios. Vamos beber uma poção. Vamos lá. Nossa, tá cheio de esqueleto aqui. Vem, os ketelos. Eita, vou stunar. Stunei, otário. Dissepei o bicho. Escudo. Dissepei os bichos, dá bônus pra gente. Então vale a pena. Mind Blast! Toma! Nossa, dá muito dano o Mind Blast. Vale super a pena usar. Se encontrar mais beacons, podemos lutar os mortos em um lugar sólido. Beleza, se a gente conseguir mais desses faróis... A gente atrai os mortos-vivos pra... Ah, aqui tem uma runa. Fogo do véu no atoleiro inculto. As mensagens do fogo do véu no atoleiro inculto não passam de besteiras e apontam para uma espécie de paranoia. Certas letras e números se repetem. É possível que estejam escritas em códigos. Nessas runas do fogo do véu estão espalhados números e... Notações matemáticas. Elas incitam uma sensação clara de pânico, como se o autor estivesse tentando solucionar um problema difícil. É. Deve ter relação com runas de fogo pra gente poder usar. Tem uma casa bem ali, ó. Eu não vou pela água porque a água atrai mortos-vivos, né? Navegar por esse lugar... Navegar, né? Andar por esse lugar é muito complicado. Eu não sei por que eu tô com essa tocha na mão. Eu acho que eu vou largar essa tocha. Pronto. Larga a tocha. Não precisa dela, não. Vou jogar com blackwall. Ah, uma parada interessante. Eu ganhei um colar. Eu tinha ganho um acessório que era amuleto de poder. Pronto. Ele ganhou um ponto de talento, né? Isso eu ganhei quando eu fiz a missão dele. Vamos lá. Grupo consegue tauntar. Atingir o alvo com desafiante. Aumenta o batimento cardíaco, blá, blá, blá. Eu vou pegar que venham todos. Pra ele poder tauntar todo mundo que ele tiver range, né? Ah, não dá pra puxar esse espírito aqui. O blackwall é forte demais, cara. Eu coloquei o talento de estilhaçar quando você bate com o escudo. O inimigo, ele não aguenta as porradas, não. Caralho, que bicho é esse? Sai da água, doido. Defendi. Eita, que eu ranquei metódia do armadura. Meu Deus. O Cole vai morrer. Sai daí. Sai da água, Solas. Filha da puta. Ah, morreu um. Mano, esses bichos são muito fortes. Sai daqui. Cadê meu personagem? Vou jogar a abelha aqui. Cara, esse bicho é muito forte, esse bichão aqui. Tem um esqueleto aqui. O combo do Cole é diferente. Isso é legal. Não, não dá água, cara. Ai, os caras gostam de morrer, velho. Eu preciso matar esses caras aqui. Boa, toma. Tá morrendo. Ah lá, o cara botou outro pra dormir. Essa habilidade do personagem é muito lúdia. Bovinha ali. Eu vou matar esse cara aqui. Pô, o Black Wall puxou. A bagunça, cara. Esses animais aqui, eles são os bichos mais fortes aqui da área, né? Por que que o Solas não tá congelando, né? Acho que o congelamento não funciona. Dispela. Meu Deus, fuinha do pântano. Como você é ignorante, fuinha do pântano. Beleza, matamos a fuinha do pântano. Tomara que tenha um loot bom ela. O couro dela é bom. Valeu a pena, galera. Valeu a pena, surra. Segura. Vamos lá. Vamos jogar de Black Wall. Vamos ter que fazer o negócio de purificar as almas de novo. Atrair os espíritos pra cá pra cima, mas antes eu quero pegar uns loot. Nesses sacos aqui tem muita coisa boa, né? Olha só, paradigma brilhante. Tudo item bom. Nossa senhora, força. Isso aqui é ótimo pra personagem guerreiro, né? Eu já sei até que pra quem que eu vou usar. Vou fazer uma build pro Iron Bull. Com esses itens aqui. Vamos lá. Diário do Apóstata Widris. Metade desse diário é indecifrável. As partes que podem ser lidas estão manchadas de tinta. Como se o autor tivesse escrito com pressa. Havia anos de anotações naquele livro. Anos. Quem será que o roubou? Ou decifrou? Alguém me seguiu do círculo? Aposto que foi Vernon ou Clarice. Eles sempre foram bisbilhoteiros invejosos. Se eles vissem o que eu fiz, os demônios que dominei morreriam de inveja. Quem tem medo de espírito agora? Carneirinhos idiotas. Mas preciso recuperar meu livro. Escreverei o código de novo. Ah, foi esse cara que escreveu as runas. Antes que me esqueça, de novo, esses demônios são espertos. Não posso deixar que exijam um preço para decifrar minhas próprias anotações. As poções que posso fazer com as plantas daqui em quantidades seguras abriram minha mente para a paisagem além do imaterial. As insinuações dos demônios estão além do meu alcance. Pois eles desejam me diminuir. É tão claro? É muito, muito claro. Ah, ele acabou sendo morto porque ele acabou tentando ser melhor do que os demônios. Se fudeu. Nunca tente ludibriar os demônios em Dragon Age. Não que eles sejam mais inteligentes que você, mas definitivamente eles vão ganhar de você. Mata esse bicho. Não, não bota pra dormir. Quer dizer, bota pra dormir, mas mata ele, né? Meu, o meu personagem morreu, não entendi ainda. Tá de sacanagem, né, jogo, troll. Congelei todo mundo. Boa, Mind Blast. Ah lá, matamos tudo. Esse grupo precisa de dano mágico, né? Eu deveria ter vindo com o pote de fogo aqui e não o pote de abelha. Se eu puder trocar no acampamento, eu vou trocar. Vamos lá, pegar a runa que tá aqui. Fogo do véu na toleira em culto de novo. Olhar para esse conjunto de runas ilegíveis traz sentimentos fortes de amargura e arrogância em medidas iguais. Elas desaparecem lentamente. É, o cara deve ter encantado as runas com os sentimentos dele. Aí acabou fazendo cagada no processo, né? Espera, tem loot ali pra pegar? Ah, é só a tocha só. Vambora. Quando eu estiver morrendo com Black Wall, eu vou tacar uma poçãozinha em mim. Senão eu vou acabar morrendo. Estamos quase chegando no acampamento aqui. Tem uma caverna aqui. O que será que tem aqui? Eita, deu pra ouvir o uivo. Cajado ruim. Deixa eu ver um negócio aqui nos solas. Esse cajado dele é bom. Eu que craftei ele. Mas, ó, relâmpago. Relâmpago. Eu vou colocar esse de relâmpago, porque... O relâmpago vai dar dano nos bichos. O gelo não vai dar dano em morto-vivo. Pronto, consegui passar. Uma caixinha aqui. Olha só! Amuleto paladrão. Anel de dano de fogo. Espada... Nossa! Tecido. Desenho manchado. Nessa pequena nota, as palavras... Não é raiz mortal. Foram sublinhadas três vezes. Há uma pequena ilustração de uma planta que se parece com erva comum. Ah, o cara morreu. Comeu a planta errada. Coitado, velho. Bilhete de um batedor. O papel é pequeno e fino. Feito para ser transportado por um pássaro mensageiro. Alerte o arauto que a vida dele correrá perigo se vier para o atoleiro. Nossa patrulha avistou a Vares três dias atrás. Nós não entendemos por que eles vieram para as montanhas geladas até sermos capturados em uma emboscada. Seu líder disse que vieram porque souberam que a Inquisição estava na região. Eles querem atrair e matar o arauto de Andraste para conquistar a admiração dos seus deuses. Eu escapei, mas não posso libertar os outros sem ajuda. Encontrei um bom lugar para uma equipe de resgate acampar. Cuidarei dos meus ferimentos antes de partir batedor Albrey. Vamos fazer um acampamento. Agora sim. Agora sim fizemos o acampamento aqui. Esse mapa é grande, eu pensei que fosse pequeno. Seguinte, Black Wall vai ficar do jeito que está. Mas eu vou trocar aqui. Eu vou usar pote de fogo aqui. No lugar da abelha. Vamos fazer três aqui. Mezenga. Black Wall. Faz pote aqui de regém de vida. O colo também. Granada de piche. Vou usar granada de piche com ele, vai. Porque parece ser boa. Viviene, solas. Pronto. EG. Está todo mundo com as granadinhas. Requisições. Antídoto de veneno. Eu acho que isso aqui é importante. Vamos fazer isso aqui. Ganhamos mais um de poder com a Inquisição. Eu não sei se eu deveria trocar de personagem. Eu acho que está todo mundo bem aqui. O Black Wall, o Solas, todo mundo, eu acho que está tranquilo. O Colo, ele consegue ouvir a mente das pessoas em volta. Isso é muito legal. Levar ele em locais que tem espírito parece ser a ideia perfeita na exploração dos lugares. Tem um rift ali. As filhas da canção. Essa era uma religião antiga. Vinho, música, poesia e a indulgência libertina e frenética das fantasias carnais. Esses itens caracterizavam o culto hedonista conhecido como as filhas da canção. Chamá-las de uma ordem de fiéis lhes dá uma legitimidade que elas não merecem. As filhas e filhos, apesar de também se considerarem filhas, celebravam a união sagrada de Andraste com o Criador de quase todas as maneiras imagináveis. E era apenas a união sagrada que elas veneravam. A vida de Andraste, a sua guerra, seus ensinamentos e seus sacrifícios eram ignorados sem nenhum cuidado. No seu ápice, as filhas da canção eram milhares. Elas mantinham uma fortaleza em uma cidade chamada Viralei, nos campos de Gislem. Em Viralei, ocorria um evento anual em que as filhas da canção faziam desfile com imagens esculpidas da glória do Criador na praça. As filhas da canção foram exterminadas pelas forças justiceiras do Imperador Dracom durante sua campanha para unir toda Ornay. Quando as forças do Imperador saquearam a aldeia, as filhas não se defenderam e foram mortas ou capturadas. A aldeia foi destruída e o culto nunca se recuperou. Caralho! Será que elas não tinham como se defender? Ou elas eram apenas profissionais do sexo e não conseguiam se defender porque não tinham condições de lutar? Beleza, vamos lá. Tem um cara aqui. E aí, maluco? Os desaparecidos estão feridos? Caramba, por que não tá me atacando? Eu pensei que a Avar quer me lutar. Nosso filho da Criador quer lutar. Eu chamo ele quando os mortos se deram. Direito aos deuses. Mendo para o sangue, um pedaço para o sangue. Isso é o que eu faço. Não pegue uma pedaça para um trofé de velho. Por que você não está com os outros Avar? Chama-se fissuras. Chama-se fissuras. Caramba! Ele ficou meio puto com o Solas, né? Vamos abrir a fissura. Abrir a fissura? Não era pra fechar? Boa, causamos um dano aqui. Nossa senhora, explodiu. Agora o Solas está causando dano nos inimigos. Vai vir mais bicho. Beleza, ali não vai vir mais. Boa, filha da mãe. Boa, matei o bicho. Vamos puxar aqui a fissura. Toma, gancho. O cara puxou. Morreu. Sinto ao poder do Arauto de Andraste, caralho. Eu estou com a missão marcada no lugar errado. Eu preciso marcar aqui. Ah, o cara gostou. Ah, o cara gostou. Ele me viu consertar o buraco. Ele me viu consertar o buraco aqui. Ele achou legal. Almas perdidas, braseiros, encontro e vidres. Ah, esse aqui é o cara que eu tenho que achar. O maluco que mexeu com o demônio e sumiu. Olha aqueles bichos ali, cara. Eu já aprendi da primeira vez. Eu tomei uma surra. Toma, puxeiro. Pronto, explode. Até que jogar de rogue é bem legal. Vamos ter que passar pela água aqui. Ih, agrou um monte de bicho. Vem pra cá todo mundo, vem logo. Beleza. Ah, tem um ali, ó. Black wall, pelo amor de Deus. Não, eu troquei pro boneco, não. Pronto. Quebra. Na porrada. Aí sim, não precisa pular na água. Ter boneco assim é bom demais, cara. O cara não precisa pular na água. Olha só. Atraia os mortos aí. Olha a diferença no dano. A diferença no nosso dano mudou muito. Mind Blast. Mind Blast. Stunna. Mind Blast pra estiraçar o cara. Dissipa a skill maluco. O Solas é muito forte. Se não é o Solas aqui, cara. Ó, ó. Toma Mind Blast de novo. Aê, matamos quase tudo aqui. Mind Blast de novo. Mata! Dissipa geral. Congela o bicho ali de novo. Morreu tudo. Olha. Vou te dizer Tem umas lutas que são Que são até legais Se a gente fizer tudo certinho A gente até Esquece Esquece que tá apanhando Por que que você não usa o rejeito Aí pronto Pegar mais coisa Nossa tá vindo muito recurso bom Pele de bicho Carai vou usar muita coisa depois Vamos lá assolas Careca, brocha Fogo do véu no atoleiro inculto Esses fogos do véu Específicos são completamente Impenetráveis, mas olhar fixamente Para eles traz a imagem mental de algum tipo De planta e a impressão é importante De algum modo e depois esvanece Planta doido Planta Nananananana Lotus de sangue vai ser importante Para nós Eu devia ter usado a bomba de fogo Naquela hora né Eu fiquei meio Com medo de morrer ali Só jogando de solas Eu devia ter tacado a bomba de fogo Nos mortos vivos Aqui tem outra rift Para fechar Vamos lá Aqui eu vou tacar fogo Nos bichos Ih a velha A bruxa Ai caralho Ele tacou em mim de novo Fogo Pronto Queima tudo Vou ficar invisível Aqui me derrubou no chão Filho da puta Filho da mãe O Black Wall puxou Eu voei longe Caralho Mano Dragon Age Inquisition Tem uns bugs nojento No combate né É cada bug Que eu vou te contar Cara Meu Deus Tem um Revenant Tem um Revenant ali Sai Vou tacar fogo ali Morrei Beleza Ok É isso aí O bicho Só me Só me Bulinou Meu Deus Do céu Morreu mais um Eu não consigo Fazer nada Aqui Cara Despela Tira o escudo Dele Por que que você Tá no bichinho Cara Joga picha Aqui Ah mano Olha isso Galeta Toda hora O negócio Sai do chão Ah velho Poção aqui De cima Filha da puta O Cole É muito ruim Cara Ele fica batendo No melee Do bicho Ignorância Dispela ele Tirei a skill Não dá pra congelar Mano O Revenant É muito forte Morreu Caramba Matou dois Vai lá Blackwall Mata ele Morreu Cara Olha isso Essa é a primeira vez Que a gente enfrenta Um nojento Desse Ele destruiu A gente Cura Cura Ok A musiquinha Que o Cole Deu pra prestar atenção Mais ou menos O Cole Ele parece ter memórias Que não são dele A toca O fedor De pelagem molhada É forte E quase esconde O odor Pungente do atoleiro Quase Quase O lugar é tão fedido Que tem essa merda Olha o cara Morreu por aqui Opa Cadê meu grupo Matei o bicho Ué Parece que pra cá Tem alguma coisa Eu tô pensando Em ir pra lá Mas e aí Pra lá Acho que não Não é uma boa ideia Não Temos que achar O local Que o tal Do cara Sumiu Opa Ah Sulfato de cobre Pensei que fosse Alguma coisa Fora do normal Opa Parece que tem Alguma coisa aqui Hum Aí é foda Né amigo Olha o grupo Andando na água Vai ter um monte De moto vivo Daqui a pouco Ali na água Pronto Morreu Será que o cara Tá aqui Acho que ele vai Tá pra cá Não O tal Do cara Que morreu Olha só O que descobrimos Aqui galera Aposta Tavidris O cara Tá bem aqui No acampamento Não pode deixar Matou meu personagem O Blackwall Tá lá atrás Cara Vamos deixar Ele Vamos matar Meu O cara Não morre Morreu agora Olha essa merda Tem um esqueleto Do outro lado Do planeta Dando flechada Dando flechada Na gente Como é que fica Vivo aqui Chilhaçamos aqui Boa Matou Caralho Conseguimos Matamos o tal Do apóstata Saiam da água Beleza O cara ficou doido Armadura de mago De batalha Guardião O cara ficou doidaço Pegamos um monte De item Capuz de supervisor Caramba Deixa eu ver Um negócio aqui Regen Regen O pamo De nível e tudo Aí sim Aí sim O Solas Ele ganhou Eita lobo Gritando Vamos usar Esse cajado Aqui Agora Uai O Solas Tá nível 10 Por que? Todo mundo Pô Menos o desgraçado Do Solas Ele tá com As armaduras Boas pra caramba Aqui Mas nenhuma Ele consegue usar Que merda Amuleto de magia Anel de barreira Melhorado Aumenta o poder Da barreira Ótimo Perfeito 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 Galera Deixa eu ver Se dropou Mais alguma Arma Boa Aqui Acho que não Dropou Nada de Bom Dropou Sei lá Uma Lâmina Uma armadura Grande Pesada Deixa eu ver Se é melhor Do que a do Blackwall Não A do Blackwall É melhor Foi o que Eu fiz Eu fiz Qual que seria Qual que será Que era a tal Planta Que fez o cara Vim pra cá Desesperado Não era Lotus de sangue Não Eu vou Sair da água Pra gente Não se ferrar Deixa eu vir Pra cá Recuperar as poções Ae Tamo aqui Recuperando Depoção Recuperei Tudo Vambora Tem uns Arqueiros Aqui Toma Toma Filho da Mãe Uma Casinha Estrela De aval Uma Mace Talvez Seja melhor Pro Blackwall Esse Item Maluco Muita Coisa Boa A Cidade Perdida De Baridur No 15º Dia De Minha Jornada Pelo Império Tevinteriano Nossa Caravana Chegou Uma Grande Planície Ondulante A Grama Oscilante Ocultava Bandos De Pássaros Tão Grandes Que Quando Alçavam Voo Bloqueavam O Sol Aqui Contou Nosso Guia Ficava Grande Cidade De Baridur Maravilha Do Mundo Antigo Famosa Pelas Fontes Que Diziam Garantir A Juventude Eterna A Lenda Fala Que Durante A Celebração Do Solstício De Inverno Carinatus Alto Rei De Baridur Mandou De Volta O Mensageiro Do Alto Sacerdote De Dumar O Sacerdote Invocou Seu Deus Para Punir A Ofensa De Carinatus E O Deus Dragão Do Silêncio Respondeu A Ele Meses Se Passaram O Reino De Baridur Caiu Em Silêncio Na Distante Mirantus Os Sacerdotes Meu Deus Do Céu Sonharam Com Presságio Tenebroso Seus Oráculos Declararam Que Um Terrível Destino Se Abateu Sobre O Rei Carinatus Finalmente O Piedoso Alto Rei De Mirantus Enviou Uma Companhia De Soldados A Baridur Os Homens Relataram Que A Estrada Que Levava As Planícies Ao Norte Terminava Abruptamente Eles Andaram Por Quilômetros Sobre Pedras Áridas E Estéreis Onde Ficava O Reino De Baridur Tudo Varrido Da Face Da Terra Pela Mão De Um Deus Nenhuma Única Pedra Sobrou De Baridur E Nada Jamais Foi Encontrado Daquela Que Havia Sido Uma Cidade Poderosa Um Segredo Que Jamais Poderá Ser Contado Rapaz Que Deus Malvado Ainda Bem Que O Único Poder Jesus Tinha Era Morrer Já Pensou Se Jesus Cristo Faz Essas Maldades O Ataque Crava Mais Fundo Se Flanquear Deixar Armadura Do Cara De Lacerado Vamos Pegar Isso Aqui Black Wall Solar Spawn Ninguém Up Tem mais Espírito Ali na Frente Eu Queria Ali Tem o Último Braseiro Bom Galera Eu acho Que Eu vou Encerrar Por Aqui Antes Da A gente Chegar Ali Embaixo No Último Braseiro Ali Beleza Senão Eu Simplesmente Não Vou Parar Mais Esse Vídeo Obrigado Por Ter Assistido E Respeitem Os Deuses Antigos Aí Mano Destruíram Barindu Fui